Música Prosseguindo com o estudo reflexivo das obras básicas do Evangelho de Jesus estamos trabalhando o significado das leis divinas nas relações sociais hoje trabalharemos o nosso terceiro encontro a igualdade perante as leis divinas, segunda parte o nosso objetivo é de refletir sobre a igualdade perante as leis divinas antes vamos meditar sobre essa igualdade vamos fechar os olhos entre em contato com você mesmo em essência buscando sentir-se um espírito imortal filho de Deus aprendiz da vida que tem as mesmas necessidades e oportunidades que todas as demais criaturas como você tem utilizado as leis divinas para evoluir por meio da prática das virtudes cristãs deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano seja verdadeiro verdadeira com você analisando-se com autenticidade o texto não vai ser um espírito imortal que você tem um espírito que é um espírito enquanto amarecer umaoked Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para as reflexões doutrinárias. No nosso encontro passado nós iniciamos a trabalhar essa questão, a 804, que aborda a questão da igualdade espiritual, ligada à lei de igualdade. Na questão 804 nós vamos prosseguir. Por que não otorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Nós vimos a recordação, mais uma vez, a questão 115 do Livro dos Espíritos, que aborda que todos nós somos criados simples e ignorantes e cada um tem um compromisso de conhecer a verdade para nos aproximarmos de Deus. E aqui Kardec volta à mesma questão, de uma forma diferente, falando sobre as diferentes aptidões dos seres humanos. Vamos usar a resposta dos benfeitores e depois nós vamos refletir a continuidade da pergunta que o Afro começou no nosso encontro passado. Deus criou iguais todos os homens, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e conseguintemente tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí, o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Então, aqui nós temos uma reflexão acerca daquilo que é colocado na questão 115, todos nós somos criados iguais, simples e ignorantes. Nós já vimos no módulo que trabalhamos a imortalidade em nossas vidas que, na verdade, a evolução não começa nesse estágio, ela começa muito antes. O reino mineral, como diz a questão 540, do átomo ao arcanjo que começou pelo átomo. Então, passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, dentro da lei do automatismo, por todos esses reinos, e aí o espírito chega, o espírito com E minúsculo, que é o princípio inteligente, evoluindo, chega à condição de adentrar o reino ominal. Quando ele adentra o reino ominal, ele se torna espírito com E maiúsculo. E os benfeitores dizem como que isso se processa, essa transição se dá na dimensão espiritual. Então, o espírito, já com E maiúsculo, dentro da humanidade, ele tem esse caráter de simplicidade e de ignorância, significando ignorância, não o mal, mas apenas o não saber. Ignora-se quando não se sabe algo. Então, o espírito, nesse nível que ele evoluiu de uma forma automatista, dentro dos três reinos da natureza, mineral, vegetal e animal, ele já adquiriu uma certa bagagem, mas não a capacidade de fazer escolhas. A capacidade de fazer escolhas ele só vai alcançar no reino ominal. Então, quando adentramos esse reino, nós estamos nessa condição de simplicidade e ignorância. Só que o que os benfeitores estão dizendo aqui, essa simplicidade, por que há diferentes aptidões? Se todos somos criados iguais, qual é a essência dessa igualdade e dessa desigualdade simultânea? A vontade. A vontade está envolvida, mas é algo mais... O que mais? Além da experiência, da vontade? A idade espiritual. A idade do espírito. Porque Deus cria incessantemente. Então, existem espíritos mais jovens, espíritos que adentraram o reino ominal bem mais tarde, e espíritos que adentraram o reino ominal muito tempo antes. Então, quem está na escola há mais tempo, é natural que ele saiba mais, que tenha mais condições do que aquele que está na escola há menos tempo. Comparar um professor universitário com uma criança no jardim da infância, por exemplo. A criança não tem como ter o conhecimento de um professor universitário, porque ela tem pouca idade e pouca experiência de vida. Então, é assim que nós vamos explicar as desigualdades. Não é desigualdade do ponto de vista da lei divina. É desigualdade em função do tempo de vida do espírito. Quem adentrou no reino ominal há um milhão de anos atrás vai ter uma bagagem diferente do que entrou no reino ominal há um bilhão de anos atrás. É natural que seja assim. Isso que os benfeitores dizem. Tem feito maior ou menor soma de aquisições. É claro que, mesmo dentro dessa questão, podemos ter um espírito com um milhão de anos no reino ominal e outro com um milhão de anos também, com experiências diferentes um do outro, nível de aptidão diferente. Por quê? Aí que entra a questão da vontade, do esforço de cada um. O espírito com a mesma idade, um poderá estar num nível bem maior e outro num nível menor de evolução, porque fizeram esforços diferentes uns dos outros. E é o que os benfeitores dizem aqui. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Então, espíritos da mesma idade, que têm vontades diferentes, experiências diferentes, um pode estar num provimento mais de preguiça e outro de operosidade, de resolução, um cumprindo a lei divina, outro não. Claro, vão ter diferentes aptidões por isso. Se um espírito mais novo que avançou mais porque cumpriu as leis divinas pode estar mais avançado que um antigo, sim. Pode, inclusive, ultrapassar. Vai depender da vontade de cada um. Normalmente, comumente, um espírito mais velho tende a ter mais experiências e mais habilidades, mas não é uma condição sine qua non, porque vai depender do nível de comprometimento, de envolvimento desse espírito com as leis, especialmente as leis do trabalho e do progresso, como nós já vimos. O progresso intelecto-moral, que é o esforço que o espírito faz para cumprir as leis divinas e desenvolver as virtudes. Então, o espírito pode ter metade da idade de um outro e estar mais evoluído espiritualmente do que aquele outro mais velho por causa da questão da vontade com que ele obra, como dizem os benfeitores aqui. Os benfeitores continuam dizendo necessária é a variedade das aptidões a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da profidência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. De mais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Então, aqui os benfeitores aprofundam um pouco mais a resposta a questão do porquê dessa diversidade. Não é simplesmente porque um foi criado há mais tempo e menos tempo, um faz mais esforço da vontade e outro menos esforço. Não é somente isso. Existe algo maior. Que algo é esse? A vontade de Deus em relação a quê? Os desígnios da providência. O que significa esses desígnios da providência? Então, na diversidade de aptidões, um contribui com o outro, e aí nós temos os desígnios da providência. Um que um já consegue desenvolver, o outro ainda não consegue, mas ele pode aprender com aquele outro. E aí formamos, dentro dessa diversidade, todo um esforço de crescimento coletivo, em que, no final, o que vai prevalecer é o esforço do aprimoramento intelecto-moral de todas as criaturas. E aí, os benfeitores falam aqui, sempre a questão, volta à questão 642, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Então, todos nós somos convidados a trabalhar as questões do limite das nossas forças, como nós já estudamos muitas vezes aqui. E aí eles também falam, cada um tem o seu papel útil a desempenhar. Que lei eles estão falando aqui? Lei do trabalho. Que tenha a lei do trabalho a ver com a lei de igualdade, que tenha a lei do trabalho a ver com a lei de sociedade, de solidariedade. Tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver porque nós formamos um conjunto. Então, cada um, cada pessoa, realizando a sua atividade de forma útil, nós temos a somatória de trabalho que vai beneficiar a humanidade como um todo. Depois, aqui no final da resposta, eles abordam uma questão muito significativa. É um princípio da doutrina espírita. Que princípio é esse? É um dos princípios da doutrina. Que princípio é esse? Pluralidade dos mundos habitados. Então, a pluralidade dos mundos habitados aparece aqui com relação aos diferentes níveis dos mundos habitados, diferentes graus de evolução. conforme os desígnios da providência, espíritos de planetas mais avançados renascem em planetas menos avançados para auxiliar no progresso daquela humanidade. É o que já aconteceu na Terra há muitos milhares de anos atrás, quando os capelinos foram exilados na Terra. O livro A Caminho da Luz de Emmanuel aborda toda a saga dos capelinos que, não tendo condições de permanecer no planeta que estava mudando de expiações e provas para a regeneração, foram trazidos para a Terra para que pudessem evoluir e, se possível, voltar ao planeta de origem e, ao mesmo tempo, auxiliar na humanidade na época que estava ainda na primitividade. E agora, recentemente, com a mudança da Terra já de planeta de expiações e provas para o mundo de regeneração, nessa fase da transição planetária, muitos espíritos também estão vindo de outro planeta, da constelação de Alcione, segundo a informação de Filomeno de Miranda no livro Transição Planetária, vindo habitar aqui a Terra também para auxiliar exatamente o que os benfeitores dizem aqui. Solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que é o caso, que, na sua maioria, foram criados antes do vosso, venho habitá-lo para vos dar o exemplo. Então, segundo a informação que tem no livro Transição Planetária, são cerca de 2 milhões de espíritos desse planeta, do sistema de Alcione, que é uma estrela aqui da nossa Via Láctea, que estão reencarnando aqui na Terra já desde a década de 70 do século passado, mas que vai estar se intensificando cada vez mais nos próximos anos para servir exatamente de exemplo para a humanidade terrestre, para auxiliar a nossa evolução. Então, nós vemos nisso tudo um esforço de solidariedade para que toda a humanidade, de todos os planetas, possam evoluir e todo o intercâmbio ligado à lei de sociedade e lei de solidariedade vão proporcionando o aprimoramento das atividades sociais em cada planeta. Vamos agora para a questão 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E aí, gente? As condições sociais desiguais, pessoas muito pobres, pessoas muito ricas, é lei da natureza esse estado de coisa? Pessoas miseráveis lá na África, por exemplo, ou mesmo aqui no nosso país, e pessoas extremamente ricas, é lei divina? Não. Não é. Vamos ver. Não. É obra do homem e não de Deus. que obra do homem seria essa? Hã? O egoísmo. Nós vimos no módulo passado que a maior chaga da sociedade é o orgulho e o egoísmo que produz essas desigualdades sociais. Quanto menos egoísta é a sociedade, mais igualitária ela é. Quanto mais egoísta são as individualidades, nós levamos essa chaga para a sociedade como um todo. Vejamos a questão A. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? E aí? Por que vai desaparecer? Sim, mas por que ela é transitória? Vai desaparecer. Mas por que é transitória? Hã? Porque não é da lei, né? Porque não é uma lei divina. Não é divino. A questão 806 já mostra isso. Se não é uma lei da natureza, tudo que não é divino não vai prevalecer. É transitório. Tudo que é criação humana é transitório. Por quê? A própria lei de evolução, a lei do progresso, vai se encarregar de superar tudo isso. Exatamente o que a resposta diz. Eterna somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social. Então vejamos o alcance dessa resposta. Ela é muito profunda. Então, o que ocorre? Se não é lei da natureza, vai desaparecer. Eterna só as leis de Deus. E o que vai acontecer? A partir do momento que a humanidade vai evoluindo, o egoísmo e o orgulho deixarão de predominar. Mas aí eles falam que restará apenas a desigualdade do merecimento. Que desigualdade é essa? Então existe uma lei de desigualdade? Não. As leis é do mérito. Por que existe uma desigualdade do mérito? Nós não temos todos merecemos a mesma coisa? Não é o que está lá na questão 115? Nós todos merecemos a felicidade. Mas todos vão alcançar essa felicidade ao mesmo tempo? Da mesma forma? Exatamente essa é a questão da desigualdade do merecimento. Do mérito. O mérito é construído por cada um de nós. Então, como o mérito é construído por cada um de nós, vai ser sempre desigual. O merecimento em termos da lei, a lei de justiça preconiza que todos nós sejamos felizes. Porque isso é amoroso e justo, conforme a lei de amor, justiça e caridade. Agora, quando cada um vai ser feliz, depende do mérito de cada pessoa. Por isso que é essa desigualdade do merecimento. Aqueles que trabalham mais, de forma lícita, sem usurpar recursos dos outros, têm merecimento de usufruir mais recursos do que aquele que trabalha menos, que age com preguiça, que quer viver da caridade pública, sem fazer esforços, vivendo com o trabalho de outras pessoas. Nós vimos no módulo passado as pessoas que vivem à custa de outras pessoas podendo trabalhar. não é a pessoa que está inabilitada de trabalhar, mas as pessoas que podem trabalhar e que vivem à custa do trabalho de outras pessoas. Isso está dentro da lei divina de igualdade? Não. Por quê? Por que que não está dentro da lei divina? É algo negativo, prejudicial? Porque a pessoa não está exercitando a lei do trabalho. E como o trabalho é toda ocupação útil, aquele trabalho que a pessoa faz para adquirir recursos materiais, também ela é útil para a evolução dela. E se ela não faz e vive com o trabalho de outras pessoas, elas estão incorrendo em grave equívoco, porque elas estão ali num processo de parasitismo social. Então, por isso que esse merecimento é de acordo com o esforço que cada um faz. Agora, do ponto de vista do ser humano à igualdade, todos somos iguais. É o que eles dizem aqui no final da resposta. Todos somos iguais e não existem pessoas com sangue diferente do outro, com criado diferente. Então, a pureza vai ser sempre do espírito. Não depende da posição social. Questão 807. O que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? E aí, gente? O que nós podemos pensar de pessoas que têm uma posição social, como se diz popularmente, privilegiada, apesar de ser um termo equivocado, porque não existe privilégio perante as leis divinas. A própria posição social, se for conquistada por próprio mérito, faz parte dos designos divinos, como nós acabamos de ver, mas muitas vezes é usurpado da própria sociedade. e, além disso, a pessoa utiliza dessa pretensa suposta à superioridade em proveito próprio, oprimindo os fracos. O que podemos pensar disso? Então, todo o processo ligado ao egoísmo é um movimento contrário à lei divina, contrário à lei de igualdade, à lei de sociedade, à lei de caridade. Então, vejamos a resposta. Merecem a anátima. Ai deles! Serão a seu turno oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Então, é aquele caso da pessoa que hoje está oprimida é porque ela está sendo convidada pela lei de causa e efeito a repensar a forma como agiu no passado, para que ela possa ser mais humana com o seu irmão. Vamos para a questão 808. A desigualdade das riquezas não se originará da das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros. Então, é um complemento da anterior. Nós temos desigualdade de riquezas no mundo. Então, isso não é relacionado sempre à questão do mérito de cada um? E aí, gente? É sempre do mérito? Não. Por quê? Tem muitas pessoas que usam de falcatruas para enriquecer. No nosso país, nós estamos cheios de gente assim. Vejamos a resposta. A resposta é muito interessante. Sim e não. Da velha cari, do roubo, o que dizeis? Olha que interessante a pergunta que os benfeitores fazem a Kardec. Sim, existem pessoas que têm bastante riqueza porque se esforçou, trabalhou e honestamente conquistou aqueles recursos. Existem pessoas assim. Mas existem pessoas também que roubam, não necessariamente com uma arma em punho, mas até com uma caneta em punho, como nós estamos vendo no nosso país, a exaustão, a quantidade de velhacos que tomou conta do nosso país de usurpar recursos da sociedade como um todo. Então, a pergunta aqui é desconcertante, inclusive. Da velha cari, do roubo, o que dizeis? Então, aquele que faz falcatrua, principalmente, quanto mais ele utiliza a inteligência para ludibriar as pessoas e conseguir muito recurso, muito dinheiro, dinheiro que, como diz o espírito marechal Deodoro da Fonseca numa psicografia por Divaldo Franco há uns, já uns 10 anos atrás, ele diz que os políticos brasileiros têm em paraísos fiscais dinheiro que nem várias encarnações eles conseguiriam gastar. É o que nós estamos vendo aí. São bilhões e bilhões desviados que eles precisariam de várias existências para gastar e se locupletam nessa desigualdade que produz muita miséria, muito sofrimento, muito problema social devido a essas belhacaria toda. Livro dos Espíritos muito atual, né? É uma obra fantástica o Livro dos Espíritos porque ele está sempre sempre atual. Vejamos a questão lá. Mas a riqueza herdada essa não é fruto das paixões más. Kardec não contente, né? Bom, existem aqueles que adquirem por esforço próprio, existem aqueles que por velhacaria e roubo adquirem recursos que não são próprios da sociedade, de outras pessoas, mas não existem pessoas que herdam. E aí? se ela herdou é sempre lícita, é sempre os filhos dos políticos que herdaram tudo o que eles roubaram, eles vão vai ser lícito só porque herdou? Não, necessariamente, né? Então vamos ver aqui. Eles começam novamente com uma pergunta. Que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma espoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-lo o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? isso que Deus julga e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Olha o alcance dessa resposta. Vamos ver, ela tem duas partes. Existe a riqueza que vem da espoliação, da injustiça, da velhacaria, que se passar de pai para filho para neto, continua sendo fruto da espoliação, fruto do roubo, de processos injustos. Agora, existem também aqueles que têm a possibilidade de herdar uma riqueza que não foi adquirida de forma ilícita, mas que o herdeiro alimenta o quê? O que os benfeitores estão falando aqui? A cobiça. A cobiça, o desejo secreto de possuí-lo o mais depressa possível. Inclusive, desejando que o parente lá rico morra o mais rápido possível para que ele possa herdar. E aí, os benfeitores dizem que Deus julga e eu te asseguro que o seu juiz é mais severo que o dos homens. De que eles estão falando aqui? Ele está falando de Deus que fica lá olhando o que nós estamos fazendo errado e julgando. Mas as leis não estão na mente dos homens? Na consciência? De que eles estão falando? É uma questão muito profunda aqui. Eles estão falando realmente das leis. As leis estão na consciência. agora, há uma diferença em você ter a consciência como espírito imortal e você fazer as coisas como um homem perecível? Tem diferença? Eles estão falando aqui da consciência do espírito imortal e do homem que está ser vive no mundo como se ele fosse do mundo. Como se fosse próprio a vida do mundo e não a vida espiritual. Então, é isso que eles estão querendo dizer que Deus julga e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Porque, enquanto nós estamos no corpo físico, qual que é o movimento muito comum das criaturas? Mesmo até de nós espíritas, que já sabemos que somos espíritos imortais. Que fenômeno que acontece dentro de nós que é muito comum. O auto-engano. Mesmo nós, espíritas, que já sabemos que somos espíritos imortais, muitas vezes não agimos como se não fôssemos, como se a nossa vida fosse perecível e não espíritos imortais momentaneamente no corpo. Agora, imagina quem não tem conhecimento que nós temos. Então, esse juízo é o juízo do espírito imortal. O juízo do espírito imortal só acontece quando ele estiver desencarnado? Não. Ele acontece o tempo inteiro. Só que aqui, o que ocorre, que é o mais comum? O que é mais comum quando nós estamos aqui? O movimento do auto-engano de negar as questões espirituais da vida. por isso que vamos criando essas condições que vão atrasando o espírito e ele vai se miscuindo nessas questões mais materiais. Vejamos agora a questão 809. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? Vejando que Kardec não se satisfaz, os espíritos falam uma coisa, ele vai lá e mas e esse caso aqui? Vamos supor que o tetraneto do corrupto de 200 anos atrás está hoje encarnado e recebeu uma herança que ele não sabe que foi mal adquirida. Há uma responsabilidade nesse fato? Ele vai ser responsável pela riqueza e não pela origem, como Lacordaire está dizendo. Pode ser que esse tetraneto pode ter sido até a vítima que foi espoliada e recarna para receber a riqueza? Pode. A literatura espírita está cheia de exemplos assim. Que o que foi roubado lá, que foi espoliado, renasce como descendente daquele e recebe de volta aos bens que foram usurpiados dele. Vamos ver aqui a resposta. É fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se o ignoram, como é possível que aconteça. mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem a ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, ambos serão a reparação levada em conta, por quanto não raro é este último quem a provoca. Então é aquilo que Lacordaire falou, realmente, é a forma como a pessoa vai usar a riqueza. E se ele for o próprio espoliado, a própria justiça já está sendo feita. No livro Depoimentos Vivos de Psicografia de Valdo Franco, tem um caso assim, de uma pessoa que usou de falcatruas várias para usurpar recursos de muita gente. E aí ele desencarna e vai para a dimensão espiritual e se vê em ambientes muito áridos e tudo que ele tocava virava ouro. Ele passa a viver a experiência do Midas, da mitologia grega, do Midas, que tudo que tocava virava ouro. Então ele tinha sede, ia num regato, o regato se transformava em moedas de ouro. Ele tinha fome, o alimento se transformava em ouro. Então tudo virava ouro. E aí ele fica vagando durante muito tempo e já muito tempo depois que ele foi atendido lá através da mediunidade de Valdo Franco. E ele diz que nesse depoimento que várias das pessoas que ele tinha espoliado eram descendentes que estavam usufruindo das riquezas que ele tinha deixado. Ele deixou muitos latifúndios, muito dinheiro que ele não pôde gastar e as pessoas estavam de volta tendo seus bens surrupiados. Questão 810. Sem quebra da legalidade, quem quer que seja, pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim proceder será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado? E aí que gente? A pessoa que vai deixar os seus bens para os herdeiros. Ele é responsável depois da sua morte de tudo aquilo que tenha decidido? Aquele que assim proceder será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado enquanto estava no corpo. Não ou sim? Sim, porque o espírito é imortal. Independente de ele estar no corpo fora do corpo, todas as ações dele, não é o que os outros fizerem com que ele deixar, mas o que ele fizer, se ele agir de forma injusta, claro que será responsável. Vejamos a resposta. Toda ação produz seus frutos, doces são os das boas ações, amargos sempre os das outras, sempre. Entendeu bem? Olha que resposta. Então vejamos, se as ações foram boas, ótimo, vai repercutir nele encarnado ou desencarnado. Agora se não foram, elas vão gerar amargura para o espírito. Então eles colocam ainda frisom sempre, não há meio termo, não há mais ou menos, vai ser mais ou menos, não, ou é ou não é, ou é bem ou é mal, não existe meio bem nem meio mal. Questão 811, será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Houve algum tempo que todo mundo tinha os mesmos recursos, mesma quantidade de bens, igual? Não, não, nem é possível, a isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Então existe igualdade enquanto lei, mas se há diferentes aptidões para o trabalho, para, de inteligência, de capacidade do espírito, que existem espíritos mais novos, espíritos mais velhos, como nós vimos, é claro que se hoje nós dividíssemos toda a riqueza do planeta, igualmente, para todo mundo, vamos fazer esse exercício, hipoteticamente dividíssemos toda a riqueza, daqui um ano estaríamos todos da mesma forma, com os mesmos recursos? Não. A diferença de capacidade de cada um, das faculdades dos caracteres, uns iriam esbanjar aquilo que ganhava de mão beijada, sem esforço, daqui a pouco haveria todas as questões das desigualdades de riquezas. O grande problema não é a desigualdade de riqueza, é que tipo de desigualdade? A desigualdade social que produz miseráveis e bilionários encontrar-se muito grandes. Isso que é o problema. Vejamos a questão A. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Vejamos que o Livro dos Espíritos é de 1857. Ainda não havia a humanidade experimentado os regimes comunistas. Os regimes comunistas, teoricamente, exatamente para fazer isso, para igualar todo mundo, todo mundo igual, nem rico, nem pobre, mas todo mundo igual, igualdade social, que, segundo a filosofia comunista, seria o remédio aos males da sociedade. Fazendo isso, todos os problemas acabam. acabaram nos países que experimentaram isso, acabou na Venezuela, que estão querendo fazer isso há muito tempo, está acabando com o país. Está ficando todo mundo pobre, miserável, não tem nem... E aqui no Brasil estão querendo fazer isso há algum tempo já. E funciona? Não funciona. Por quê? o que vai acontecer é que vai ter uma casta de ricos que podem tudo, que usufruem de tudo, e uma grande parte das pessoas passando necessidade de coisas básicas, como acontece nos países que até hoje mantêm esse sistema social, de, entre aspas, divisão igualitária, que não é impossível de ocorrer. Vejamos a resposta dos benfeitores. São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos cheios de inveja. Não compreende que a igualdade com que sonho seria a curto prazo desfeita pela força das coisas? Combatei o egoísmo que é a vossa chaga social e não corrais atrás de quimeras. Então, aqui está claro, essa igualdade de bens materiais e riquezas é uma quimera impossível de ocorrer pelas diferentes aptidões de cada pessoa, de países, de educação, de uma série de coisas. Então, aqueles que buscam isso são sistemáticos, criam sistemas, como nós acabamos de falar, do sistema comunista, que na época não havia ainda sido implementado e que foi implementado com problemas muito graves nos países que experimentaram esse tipo de atividade. mas ainda hoje muita gente acredita que isso vai resolver os problemas sociais. Divide tudo e pronto. O Tiago está perguntando do livro Socialismo e Espiritismo, do Léon Denis. Sim, mas é o socialismo completamente diferente do socialismo marxista, comunista, que foi implementado. na verdade o socialismo que o Léon Denis fala é o socialismo da extirpação do egoísmo, exatamente o que está aqui. É baseado nas virtudes cristãs. No dia que a humanidade não tiver mais egoísmo e orgulho, vai haver miserável? Agora todo mundo vai ser rico igual? Não é possível, por causa de diferentes aptidões, mas não vai haver miserável. as pessoas vão viver de forma decente, de uma forma mais ou menos igualitária, como acontece hoje em muitos países. Em muitos países, principalmente da Europa do Norte, da Península Escandinávia, a desigualdade social praticamente inexiste. Então os salários são muito próximos não existe salário de miserável salário mínimo como o nosso caso aqui. O salário de um lixeiro que tira lixo nas ruas é muito pouco diferente de um professor universitário com PHD. Em países como Noruega, Suécia, eles já chegaram nesse nível de igualdade, não de igualdade de riqueza, porque cada pessoa vai ter de acordo com as suas possibilidades, mas não há essa desigualdade que gera miséria como acontece em muitos países ainda, a maioria, por causa desse egoísmo ainda intrínseco. Questão 812. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Qual que é a diferença da desigualdade de riquezas e da igualdade com relação ao bem-estar? Tem diferença? O que eles estão falando? riqueza é a quantidade de dinheiro em circulação de recursos que varia se não for fruto do furto, do roubo, da velhacaria, como nós vimos agora há pouco, vai ser do esforço de cada um. Agora, o bem-estar social é possível para todos? Sim, é o que nós acabamos de falar, dos países que já tem o estado do bem-estar social para todos, mas não de riqueza igual para todos. Todos têm direito ao bem-estar social, à saúde, educação de qualidade, moradia de qualidade. O que gera a desigualdade social e miseráveis é o egoísmo. Uma vez que o egoísmo desaparecer, vai haver a igualdade do bem-estar, não igualdade de riquezas. Vamos ver aqui a resposta que é bem interessante. Não, mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar se se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio, o homem é quem o perturba. Então, a resposta é muito clara acerca do bem-estar que todos podem ter e se se entendessem convenientemente. O que se entendessem convenientemente? Se houvesse solidariedade, se houvesse realmente todo um movimento de querer o melhor para o outro. O melhor para o outro não é todo mundo ter uma mansão, mas uma casa com um mínimo de conforto todo mundo merece? Todos merecem do ponto de vista da lei divina. Agora, para que isso aconteça é preciso que haja todo o movimento de ressignificar o egoísmo e que haja verreal o altruísmo em que o que é todos possam ter o mínimo para ter o bem-estar físico, social, emocional, espiritual. Só que os benfeitores vão além aqui. Eles falam uma coisa muito interessante. O que gera mais o bem-estar é a quantidade de dinheiro no bolso? Aqui tem uma questão muito básica, muito significativa, que muitos jovens, quando estão querendo escolher a profissão, entram num dilema. Eu vou fazer o que eu gosto realmente, aquilo que mais me dá prazer, ou aquilo que mais vai me dar dinheiro? Muitos têm esse, e tem muita gente escolhendo profissões que, mesmo que ganham muito dinheiro, dinheiro, mas a pessoa sofre demais, sofre demais. Como profissional da área de saúde mental, a quantidade de pessoas que estão em profissões erradas, principalmente na área do direito, que hoje muita gente busca essa área, por causa dos concursos, que as pessoas ganham muito bem. Mas se ela não tem vocação para aquela área, o que acontece? ela pode ganhar muito bem, mil reais por dia, como muitos ganham, até mais, mas ela vai ficar frustrada, angustiada, porque ela não tem vocação para aquilo, é o que os benfeitores estão dizendo aqui, o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. às vezes ela está ali naquele trabalho para ganhar 30 mil reais, sendo que ela seria muito mais feliz ganhando 3 mil reais que seja num trabalho como professor, por exemplo, de primário, não sei se o professor ganha isso, acho que não está ganhando nem isso, e que a escola particular acho que ganha, 3 mil não ganha? Não estou por fora de salário de professor. Mas não importa se a pessoa tem vocação ao prazer que ela teria naquela atividade, ela sobressairia em relação ao muito dinheiro e pouca gosto por aquilo. Então, é claro que quando há justiça social, essas disparidades que tem no nosso país não acontece em outros países. e nós estamos por desenvolver uma sociedade assim, mais igualitária. Mas é o que os benfeitores dizem aqui, se cada um fosse realmente se ocupar daquilo que tem vocação, daquilo que gosta de realizar, o trabalho na... toda a sociedade seria ocupada, muito bem ocupada, porque, como ele diz aqui, o trabalho útil, cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio, o homem é que o perturba. Então, se a providência, por exemplo, essa questão das profissões, elas não são por acaso na nossa vida. E se a pessoa se envolve em sintonia com a providência divina, tem tudo aquilo que nós vimos agora há pouco também, ela vai estar no lugar certo. Mas, como ambição, as questões materiais falam alto, muitas vezes, ela própria gera um desequilíbrio para si mesmo. Será possível que todos se entendam? E aí? Vai ter um dia que nós vamos nos entender? quando que isso vai acontecer? Vamos ver aqui. Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Simples, né? A lei de justiça conforme a lei de amor, justiça e caridade preconiza. Com amor e caridade se pratica a justiça. Então, isso vai acontecer a partir do momento que nós vamos caminhando para nos aproximarmos da justiça divina, nós vamos tendo essa visão mais igualitária de toda a vida. Vamos para a questão 813. Há pessoas que por culpa sua caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? As miseráveis que existem na nossa sociedade, nós não temos nada a ver com isso? Temos tudo a ver com isso, né? Vejamos a resposta. Mas, certamente, já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Demais não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Então, vejamos o alcance dessa pergunta, dessa resposta. Ela é muito significativa. Então, temos tudo a ver com as questões da miséria que existe na nossa sociedade. Qual é a responsabilidade que nos cabe? Ressignificando a palavra aqui do século XIX, culpada, é responsabilidade. Basta pegar o sentido que a gente vai chegar na responsabilidade. A responsabilidade, os benfeitores dizem aqui, educação moral. Agora, nós vivemos numa sociedade educada moralmente? O que está faltando? A conexão maior com as leis divinas. Se a própria sociedade é deseducada, não é por acaso que nós vivemos num país que ainda existe essa velhacaria na política, nos órgãos públicos e pessoas usurpando recursos de grande parte da sociedade. Por quê? Porque ainda não se preconiza uma educação profunda, focada em valores morais. E aí que os benfeitores dizem, a má educação que lhes falseia o critério. Então, nós temos critérios falsos numa sociedade que ainda age muita gente de forma corrupta e aí as consequências da corrupção no nível governamental, no nível, em vários níveis da nossa sociedade. Sim, o salário mínimo seria como uma escravidão de uma certa forma, sim, porque é aquele mínimo para a pessoa viver de forma miserável, porque não é para viver, é para viver de forma miserável. Vamos para a questão 685, que ela é de muita significação. Kardec faz a ponte com a questão 685, para nós finalizarmos a nossa reflexão de hoje, é uma pergunta que parece que não tem nada a ver com a anterior, mas tem tudo a ver. Na 685, ele pergunta, tem o homem o direito de repousar na velhice? E aí, gente, tem? Claro, se ele não tem mais como trabalhar para viver, tem o direito, sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças, se já está na velhice, não tem o trabalho mais material, porque se for intelectual, a velhice até conta ponto, no sentido de que quanto mais velho, maior a capacidade de lidar com certas questões de ordem intelectual, mas a maioria dos trabalhos requer uma energia maior, então, ele tem direito. Agora, vejamos a questão A e o alcance dela. Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Resposta, o forte deve trabalhar para o fraco, não tendo esse família, a sociedade deve fazer às vezes desta, é a lei de caridade. Então, quando a pessoa não tem recursos dela mesma e não tem possibilidade de trabalhar, a sociedade deve prover. É isso que é caridade real. O assistencialismo que muitas vezes nós temos de pessoas que podem trabalhar, que têm condições e mesmo assim não trabalham vivendo de uma sociedade, ela acaba se viciando e isso é contrário à lei divina. Agora vamos ver o comentário que Kardec faz dessa questão. É muito significativo o comentário dele. Tem tudo a ver com o que nós vimos até agora. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume as proporções de um fragelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Olha que interessante essa resposta, esse comentário de Kardec, muito atual, principalmente aqui no nosso país. Todos que estão em condições de trabalho, tem o dever de trabalhar? Tem, isso é lei divina, existe a lei divina do trabalho, que não é só o trabalho interior, que é o principal, mas o trabalho remunerado, trabalho profissional, nós vimos isso no módulo anterior do nosso estudo reflexivo. Agora, aquele que tem o dever de trabalhar, conforme a lei divina, ele necessita de meio em que se ocupar. E quando não há emprego, como está acontecendo ultimamente no nosso país, com milhões e milhões de pessoas desempregadas? A taxa de desemprego está batendo oficialmente em torno de 11%. Mas ela é muito mais por baixa do pano que ocultada, pela quantidade de pessoas desempregadas que nós temos. E aí, o que fazer? É o que Kardec fala. Nessas condições, assume as proporções de um fragelo, que tem acontecido no nosso país, infelizmente, por causa da velhacaria no nível governamental. Aí, ele compara isso à miséria econômica, à miséria financeira. Por quê? A pessoa tem condições de trabalhar, tem, inclusive, empregabilidade, no sentido de ela ter, hoje mesmo estava vendo no jornal, que a quantidade de jovens que bem formados, que estão desempregados, é maior do que os 10% oficiais da maioria. Por quê? A atividade econômica está cada vez menor no nosso país. E aí, o que ocorre? Vai havendo esse fragelo social. As pessoas perdendo os recursos e não tendo opção. Não é porque elas não trabalham, não é porque não querem, muito pelo contrário. Estão ávidas por um trabalho, por um emprego que ela possa se ocupar. Mas, com o desequilíbrio gerado por tudo aquilo que está sendo produzido, vai havendo todo esse desequilíbrio na sociedade. O que nós temos a ver com isso, gente? Não temos nada a ver? Nós aqui? Temos, não é? Por quê? Todos, independente de quem participou diretamente disso tudo ou não, direto e indiretamente, somos todos parte dessa sociedade. E se nós cruzamos os braços e falamos que não temos nada com isso, é puro egoísmo, puro egocentrismo. Se fizermos parte das estatísticas dos desempregados, vamos ver que a coisa não é bem assim. Mas, se temos os nossos salários tranquilamente e achamos que não temos nada a ver com isso, é o próprio egoísmo que nos pode nos levar a isso. Vejamos a continuidade que Kardec fala, como superar tudo isso? O comentário de Kardec é muito interessante, muito profundo. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, qual é a solução para o nosso país, qual é a solução para o planeta como um todo. Não falando do nosso país, porque nós estamos vivendo isso na pele. Qual é a solução? A educação intelectual, Essa educação profunda que forma o caráter para que nós tenhamos políticos que estejam trabalhando pela justiça social e não para encher os seus cofres de milhões e milhões que eles não terão condições de gastar. Para que nós tenhamos uma sociedade como um todo que cada um cumpra o seu papel social, que não esteja ali no próprio trabalho, sonegando o tempo que tem de trabalhar. Como a gente vê, principalmente, claro, que isso acontece em cargos públicos, da pessoa, ainda ontem atendendo uma pessoa, ele falou que muitos ficam esperando, saem meia hora mais cedo e ficam esperando na frente do relógio de ponto para bater o ponto do emprego público. Fazem fila? Acho que estão ludibriando o governo, o Estado, seja lá quem for, estão ludibriando a própria consciência se é que isso acontece. Na verdade, é o movimento do auto-engano. Isso, o que falta? A educação moral. Essa formação do caráter, porque a pessoa com caráter formado, ela jamais vai fazer isso. Seja lá no pequeno, seja no grande, o que está numa posição maior de relevo na sociedade. Kardec conclui dizendo, considerando-se aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio, entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem, de previdência, para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Olha que profundo o que Kardec fala. se nós tivermos as pessoas focadas no egoísmo, no orgulho, nas próprias paixões entregue aos seus próprios instintos, é o que nós temos visto aqui no nosso país e em muitos países do nosso planeta, com consequências desastrosas para todos. a partir do momento que vão sendo criados hábitos imortais, o que é um hábito imortal? É o hábito do espírito imortal, independente de estar no corpo ou fora do corpo. É o hábito ligado às questões morais, e que o Kardec diz aqui, hábitos que lhe permitirão atravessar menos ponosamente os maus dias inevitáveis, que é o hábito da poupança, de termos, buscarmos os recursos não apenas para usufruir nos períodos de bonança, mas em todas as situações. Agora, principalmente o que ele fala aqui, hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Então, essa respeitabilidade que somos convidados a desenvolver no nosso país, na nossa sociedade, para que realmente cumpramos com o compromisso que o Brasil tem segundo os benfeitores espirituais. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. é um investimento não na educação formal para pura e simples. Essa é importante, mas é principalmente a educação moral. E onde que ela é feita, gente? Onde que a educação moral ela é feita? Hã? Na vida? E onde? Hã? Na família, exatamente. Na família, principalmente. No centro espírita, o centro espírita também tem um compromisso porque tudo isso que nós conhecemos outras pessoas não têm essa bagagem toda. Nesse ano nós vamos fazer dois seminários, um agora em agosto e outro em setembro, se não me engano, que é desse trabalho moral com a criança e com o adolescente na família, agora em maio, e no centro espírita no final do ano, no segundo semestre. trabalhar exatamente essa educação moral, educação voltada às virtudes cristãs. Porque nós só teremos uma sociedade melhor a partir do momento que esses valores cristãos forem trabalhados individual e coletivamente. Alguma pergunta, gente? Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva, então. feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado nesse encontro. do conteúdo que você entendeu que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a questão da igualdade perante as leis divinas? Caso positivo, que mudança foi essa? que mudança foi essa? que mudança foi essa? que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a importância da igualdade perante as leis divinas, do nosso envolvimento para nos libertarmos do egoísmo, chaga que repercute de forma significativa em nossa sociedade. Como você tem refletido sobre isso em sua vida e nas suas relações sociais? e nas suas relações sociais? como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um espírito imortal que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa pelo conhecimento pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes cristãs e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. sinta, sinta, veja-se cumprindo as leis divinas, desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado. dádiva para que você conquiste a perfeição. 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 a perfeição.